Quando passou no vestibular, Gilson Lima deixou o município de Aurora do Pará, no nordeste do estado, e veio para Belém estudar enfermagem. O estudante da UEPA só revê a família nos fins de semana, quando consegue tempo para enfrentar quatro horas de viagem de ônibus. Mas apesar do direito de pagar só metade da tarifa, Gilson diz que vem tendo problemas para usar a meia passagem intermunicipal. Quando a instituição, a UEPA, ofereceu a meia passagem, e eles disseram que a gente tinha que optar ou por uma passagem de vinda todos os dias da semana, ou uma passagem de vinda nos finais de semana. Aí eu escolhi uma passagem de vinda nos finais de semana. Só que quando eu subi no ônibus no domingo para voltar, porque eu tinha aula na segunda-feira de manhã, o cobrador da empresa falou que eu não tinha direito porque nos finais de semana a passagem não vale. A gente tem que pagar inteira porque é domingo e eu escolhi o final de semana, então por que eu não posso utilizar? É isso que eu questiono. A Lei Estadual nº 7.327, aprovada em novembro de 2009, garante o direito à meia passagem intermunicipal aos estudantes que moram a até 250 quilômetros de distância das instituições de ensino onde estudam. Mas a lei proíbe que a meia passagem seja usada para outras viagens que não sejam para fins escolares. Mas se houver a comprovação de que a meia passagem está sendo recusada nos ônibus, os donos das empresas podem ser punidos. É o que diz a promotora de defesa dos direitos do consumidor. Além de haver a violação do direito do consumidor, há a violação da legislação que garante a esse estudante o benefício de vir da cidade onde ele mora até Belém para assistir a aula e retornar. Se a empresa não está cumprindo o que determina a lei, a empresa deve receber uma punição, que em princípio deve ser da Arcon, que deve aplicar as multas competentes para que a empresa cumpra o que está determinando a lei. O diretor de controle da Arcon, a agência que fiscaliza irregularidades no transporte, explicou que a denúncia feita pelo universitário precisa ser protocolada para que possa ser investigada. Nós temos uma lei da meia passagem, ela é fiscalizada pela Arcon, com parceria também dos usuários, inclusive dos estudantes, que façam as denúncias para nós apurarmos, porque tem alguns estudantes que querem utilizar também o benefício de forma equivocada. Então, que façam as denúncias para a Arcon, eu acho que o meio de comunicação é super importante, mas nós trabalhamos também em parceria com algumas prefeituras que têm convênio com a Arcon, que estão fiscalizando que está chegando denúncia, nós estamos apurando algumas verídicas e outras com problema, talvez, de informação repassada para o próprio estudante.